O homem nunca devia sua existência acabar O homem nunca devia sua existência acabar Nem nunca se fazer velho para sempre demorar Nem nunca se fazer velho para sempre demorar Lá vai, sepa, lá vai, mora, as pias ficam no meio Enxergando a minha terra, não há que haver a receio Não há que haver a receio Lá vai, sepa, lá vai, mora, lá vai, serpa, lá vai, mora, as pias ficam no meio Algum dia entendo sede E a beber ao teu monte Algum dia entendo sede E a beber ao teu monte Repasso de roda Vou beber a outra fonte Agora passo de roda Vou beber a outra fonte Lá vai, sepa, lá vai, mora, as pias ficam no meio Enxergando a minha terra, não há que haver a receio Lá vai, sepa, lá vai, mora, lá vai, mora, as pias ficam no meio Aplausos 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 Aplausos